Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, Aleluia, Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos Em verdade vos digo Dificilmente um rico entrará no reino dos céus E digo ainda É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Ouvindo isso Os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse Para os homens isso é impossível Mas para Deus tudo é possível Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Vê, nós deixamos tudo e te seguimos O que haveremos de receber? Jesus respondeu Em verdade vos digo Quando o mundo for renovado E o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória Também vós que me seguistes Havereis de sentar-vos em doze tronos Para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado Casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos Por causa do meu nome Receberá cem vezes mais E terá como herança a vida eterna Muitos que agora são os primeiros Serão os últimos E muitos que agora são os últimos Serão os primeiros Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos tentar responder duas perguntas Que tem hoje na palavra de Deus Tanto uma na primeira leitura E outra no Evangelho A primeira Quando Gedeão Questiona a Deus Onde estão aquelas tuas maravilhas Que nossos pais nos contaram Dizendo O Senhor nos tirou do Egito E Gedeão Continua Mas agora o Senhor nos abandonou E nos entregou nas mãos Dos marianitas Mas Gedeão sendo o filho daquela geração Que entrou Na terra prometida E também Gedeão é juiz O povo de Deus fez uma promessa A Josué Se você for lá ler no último capítulo de Josué Que Josué colocou A questão A quem vocês querem servir E o povo falou Não, nós queremos servir Ao nosso Deus Que é todo poderoso Que nos tirou Do Egito E que nos introduziu nessa terra Mas Gedeão falou Mas Josué falou Se vocês querem servir a Deus Ele é um Deus ciumento Mas vocês não podem se desviar Para seguir outros deuses E o povo falou Não, vamos seguir ao Senhor E o que acontece No primeiro capítulo No segundo capítulo Primeiro e segundo capítulo De Juízos O povo começa A adorar Outros deuses Ontem Falou isso Na leitura E o povo Como você começou A abandonar A Deus E seguir Outros deuses Diversos males Foram acontecendo Porque O Deus Todo-Poderoso Saiu do coração deles Ou eles tiraram O Deus do coração E começaram A buscar Outras realidades Para satisfazer Os próprios prazeres E as próprias realidades Da vida E aí começa Uma grande Perseguição Ao povo de Deus No sentido de Serem saqueados Serem Deportados Serem levados Para outras nações E o povo de Deus Ficou sem paz E a aflição Chegou novamente Ao coração de Deus E o povo Começou A aclamar E Deus Começou a enviar Os juízes Para libertar O povo da mão Dos seus perseguidores E o livro Dos juízes Vai continuar Sendo assim O povo É liberto E o povo Esquece a Deus O povo é liberto Esquece A Deus Os pais De Gideão Deveria ter lembrado Para ele também Não só as maravilhas Que Deus realizou Mas também A promessa Que eles fizeram A Deus E o que levou O povo realmente A viver Tanta aflição O distanciamento A Deus E os pecados Que cometeram Às vezes Nós fazemos Essa pergunta Onde está O Deus Que realiza Maravilhas Aí devemos Lançar outra Pergunta Para o povo E a sua Fidelidade A Deus Como está Porque Muitas vezes Nós questionamos A Deus Por causa Dos males Que acontecem Na nossa vida Mas nós Nos perguntamos O que eu fiz Para permitir Esse mal Em minha vida Será que o meu coração Não está longe De Deus Será Que eu não estou Em pecado Tudo isso Precisa ser um Questionamento Para a nossa vida Se Não tem propósito Nenhum Por causa Dos teus pecados E por causa Do teu Distanciamento De Deus Ele veio Para a tua Provação Para a tua Purificação Mas o povo De Deus Claramente Começaram Os males Em suas vidas Por causa De ficarem Longe Do Senhor É um questionamento Para nós Porque se nós Então nós nos Perguntamos Por que Acontece Isso Comigo Nós Nós Não podemos Esquecer Que a origem De todo Mal Sempre Será O pecado E o Distanciamento Da presença De Deus A segunda Pergunta Quando Pedro Vendo toda Essa realidade Que Deus Que Jesus Fala Sobre a salvação Do homem rico Que começou O evangelho Ontem Vê Nós Deixamos Tudo E te seguimos O que Haveremos De receber? O evangelho De hoje É dividido Em duas partes A primeira parte O Senhor Lembra Que O homem Chegou Até o Senhor E falou O que Eu posso Fazer Para Ganhar A vida Eterna E o Senhor Falou Sobre A observação Dos mandamentos Jesus Falou Quais são Os mandamentos E o homem Fala E o homem fala Eu observo Tudo isso Mas Jesus Fala Uma coisa Te falta Vai Vende Teus bens E me segue O problema Não era Ele Seguia Os mandamentos Porque ele Seguia O problema Estava Em ele Ser Avarento Ele era Um homem Ávaro O Senhor Não toma Não diz que o problema É o dinheiro Mas o problema Está Em O dinheiro Ser O Deus Se fosse assim Alguns ricos Não se salvavam Mas o problema É que o dinheiro Começa Fazer De tal modo Parte da sua vida Que Deus Vai saindo Do coração Quem Querer servir A Deus Ou Ao dinheiro O Senhor Não condena A riqueza Mas Condena Aqueles que são Escravos Da riqueza Escravos Do dinheiro Talvez um rico Possa dizer assim Mas eu sigo Os mandamentos Mas nem todos Que seguem Os mandamentos Talvez Porque Deus Não está No coração Não Cheguem aos céus Porque eu posso Seguir Mecanicamente A prática Do mandamento Como esse homem Seguiu A prática Mecânica Do mandamento Porque nós podemos Seguir fielmente Uma lei Ou uma norma Mas Seguir a lei A norma Ou mandamento De coração É totalmente Diferente Por isso que O Senhor Condena o ávaro E um padre Vai dizer A diferença Entre ter riqueza E amar A riqueza O mais seguro É não tê-los Nem Amá-los Nós precisamos Financeiramente Sobreviver Sim Eu posso ter Mas não posso ir Quando A riqueza Nos possui Mesmo que a pessoa Seja Pobre Tem alguma coisa Ela É uma pessoa Ávara Ou avarenta Que pode Tirar o coração Da presença De Deus Vamos falar um pouco Sobre O que é Avareza Um pecado capital Terrível Que É um É o amor Desordenado Dos bens Terrenos Não Não basta Ser só Em dinheiro Tem que ser Até nos bens Que tem Quais Quais são Os males Da avareza Além de ser Uma desordem O avarento Ele vive Preocupado Ele vive Aflito Além de tudo Mentiroso Vive triste Atormentado É desanimado Busca viver Através Da calúnia Desesperados E depende Totalmente Daquilo que Ele Possui O avarento Se torna Uma pessoa Perigosa E mesquinha Seu coração Está Preso Ao objeto Do seu Desejo Que são As riquezas Que são Os bens Um pobre Que não tenha Tantos bens Pode viver Assim O avarento É uma pessoa Injusta E sem caridade A vareza É um sinal De desconfiança A Deus Qual o remédio Da vareza A vivência Da providência Algumas pessoas Dizem assim Preciso construir O futuro Da minha família O meu futuro Dos meus filhos Mas esquece De construir O tesouro Do céu Constrói-se Muitos tesouros Que quando a pessoa Morre A família Vai ficar aí Brigando Por causa Dos bens E a pessoa Quando chega Na presença Do senhor Vai ter construído Ok E todos nós Corremos o risco De sermos Avarentos Eu padre Você leigo Você consagrado Você missionário Onde está O teu coração Onde estava o coração Daquele homem Daquele jovem Nos bens Que possuía Uma pessoa Que deixou tudo Essa é a pergunta Agora De Pedro Até O desejo De ter alguma coisa No céu Porque A intenção De Pedro Ela Fala Não temos bens Porque o que Pedro deixou De fato Pedro deixou Deixou Uma Uma rede E deixou Um barco E seguiu A Jesus E nós Que deixamos Falamos Que deixamos Tudo O que é o tudo Para você ter deixado Para seguir A Jesus Quando eu falo Seguimento Não é só deixar A vida Para ser missionário Mas você Missionário Mas você Padre O que é que você Deixou Para seguir Ao Senhor Aí você Pode dizer Tudo Mas o que é Esse tudo Principalmente Precisamos Deixar Os nossos Apegos Para nos Apegarmos Na vontade Do Senhor O problema É que O dinheiro Não é O mal Porque faz Tanto bem Faz tanto bem Para a canção nova E para A evangelização É como você Usa É como você Constrói É como está No teu coração Por isso Que nós Que deixamos Tudo E eu aqui Trago para a canção nova Meus irmãos E para mim mesmo Deixamos Deixamos tudo Para seguir Ao Senhor O que é Este tudo Cuidado Para não Falarmos Que deixamos Tudo E começarmos A construir Tudo Cuidado O nosso coração O nosso coração Precisa ser De Deus E deve ser De Deus E não De bens Materiais A solução Para a tua vida E para a minha vida Como padre E aí eu estendo Para as pessoas Que estão ouvindo É se apegar Totalmente E confiar Na divina Providência A providência Não desampara Ninguém Basta confiar Nela Porque podemos Correr o risco De estarmos Pecando Gravemente Estando Com o Senhor Ter deixado Tudo Ser Um Avarento Cuidado É muito Sutil Porque os Bens Atrai Os bens Empolga O que o outro O outro Nós Começamos a ver Que o outro tem E o nosso coração Começa A desejar Aquilo E podemos Correr o risco De estarmos Construindo Uma vida Paralela Aquela que O Senhor Nos ofereceu E que nós Falamos É isto Que eu quero Viver Que seja Libertação Essa missa Para os nossos Corações De toda Avareza E a promessa Para nós É essa E você Que deixou Tudo O que é Que você Vai receber Jesus Vai falar E todo Aquele Que tiver Deixado Casa Irmãos Irmãs Pai Mãe Filhos Campos Por causa Do meu Nome Receberá Cem Vezes Mais E terá Como herança A vida Eterna Para nós A maior Herança É a vida Eterna Que o Senhor Nos Ajude Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play